Apresentamos a Pela Fazenda Cuqueiral Com 128 hectares de terras férteis 100% tratorável Pastagens formadas para gado 15 hectares de baixada Muito verde Mata preservada Represa Poço artesiano E viacho Curral para animais Pastagens piquetadas com cerca toda nova Possui um belo pomar formado Sede em estilo colonial Espaçosa e acolhedora Com quatro quartos Três banheiros Cozinha com fogão a lenha Área gourmet com piscina e salva Aqui você poderá desfrutar de todo o conforto de uma casa moderna Sem abrir mão do charme de uma bela casa de campo Com paisagens deslumbrantes Muito verde e tranquilidade A 90 quilômetros de BH Apenas uma hora de viagem em estrada segura e moderna Toda em pista dupla Localizada a 5 quilômetros da prazível Caetanópolis Terra de Clara Nunes Agende uma visita e venha conhecer a Fazenda Coqueiral O equilíbrio perfeito entre a tranquilidade do campo e a comodidade da cidade grande